É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão Ela no bailão, ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão O popôzão no chão Eu parado no bailão No bailão Malaku, po 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 zão Po po zão no chão You po po zão no chão You po po zão no chão Hum Eu, parado no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão Eu, parado no bailão No bailão Ela com o popôzão O popôzão no chão O popozão no chão Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu Parado no bailão No bailão Ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Para de nos bailar De nos bailar